A última quinta-feira ficou marcada pelas cerimónias de arranco oficial de ano letivo no Instituto Politécnico de Tomar, numa ação que foi presidida por Pedro Lomba, secretário de Estado adjunto, e um dos pontos de principal referência se centrou no cortejo académico, à altura em que alguns docentes devidamente trajados deram uma carga simbólica à sessão. Registo também para a homenagem aos colaboradores do Instituto Politécnico que já prefizeram 25 anos ao serviço desta instituição de ensino tomarense. Registo então para a chamada ao palco de todos estes funcionários do IPT, num momento que mereceu grandes aplausos por parte da assistência. de Ana Bela Patrício Fernandes Salvador, Vítor Manuel Flor Gaspar, Doutora Maria Filomena Carreiras Casaca Faria Paixão, Maria Celeste Pires Ferreira de Noronha, Ana Bela Antunes Francisco, Maria Helena de Jesus Rodrigues Henriquez, Ana Paula da Graça Garcia, Doutora Cecília de Mel Correia Batista, Engenheira José Manuel Palma Redes Ramos, Doutora Maria Helena Morgado Monteiro. Registo nesta sessão para a presença de diversas individualidades, a começar por Ana Bela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, para além de outros autarcas e representantes de outras entidades. Na altura das intervenções, referência para as palavras de Eugénio de Almeida, Presidente do IPT, que abordou alguns dos desafios reservados para o futuro. A sessão celeste de abertura de um ano letivo é um momento de comunhão coletiva de valores, da história institucional e de objetivos. E é por isso, nesta altura importante, relembrar o passado do IPT, avaliar o seu desempenho recente e projetar o futuro. Minhas senhoras e meus senhores, quando há quatro anos atrás assumi a presidência do IPT, Portugal e a Europa de uma maneira geral estavam no olho do furacão de uma crise financeira de que ainda não saíram completamente. Crise financeira, consequência direta da forma como o mundo ocidental decidiu resolver os problemas com que se defrontou na parte final do século XX, designadamente, através da globalização económica e da desregulamentação dos mercados, sobretudo dos mercados financeiros. Estas transformações tiveram fortes impactos na sociedade europeia, colocando em causa a natureza, a dimensão e a própria existência de um conjunto de bens, serviços e garantias que os Estados modernos proporcionavam aos seus cidadãos, aquilo que hoje se designa como Estado Social. O desafio que se coloca neste momento à Europa e a Portugal é o de perceber duas coisas fundamentais. A saber, em primeiro lugar, que o Estado Social, para persistir, tem de ser redimensionado à medida das capacidades de financiamento da economia europeia. Em segundo lugar, que um cenário de redimensionamento do Estado Social se torna necessário fazer escolhas estratégicas. Estas duas questões colocam uma terceira, a questão da escolha estratégica. De facto, não sendo possível manter um Estado Social com a dimensão que ele já teve, há que escolher entre duas alternativas. Reduzir todo o Estado Social por igual, diminuindo equitativamente as prestações do Estado no âmbito da segurança social, da saúde e da educação, ou escolher a aposta das dimensões que são estratégicas para a definitiva transformação de Portugal num dos países mais desenvolvidos do mundo. Uma rápida avaliação do Índice de Desenvolvimento Humano, em que Portugal está, de resto, bem posicionado, mostra-nos as dimensões em que Portugal continua claramente abaixo da média dos países com que se quer comparar a educação e a pobreza. Nesta situação, só uma aposta continuada, persistente e determinada na educação poderá resolver simultaneamente estes dois déficits que o nosso desenvolvimento continua a apresentar. Foi orientado por esta interpretação da realidade atual que assumia a presidência do IPT há quatro anos. Quatro desafios principais se colocavam. Em primeiro lugar, dar esperança e motivação a toda a comunidade do IPT numa altura em que o horizonte parecia pouco favorável, como resultado da profundidade da crise. Em segundo lugar, congregar em torno do IPT toda uma região, que é a razão da sua existência. Em terceiro lugar, colocar o IPT ao serviço dessa região, prestando serviço às suas empresas, formando os quadros necessários, estudando e procurando soluções para os problemas da vida na região. Em quarto lugar, atribuir parceiros, empresariais e científicos, capazes de colocar a região no mapa, inserindo-a em redes produtivas, tecnológicas e científicas. Foi isto que fomos fazendo ao longo dos últimos quatro anos. Numa primeira fase, implementando os estatutos, evoluindo uma estrutura departamental para uma estrutura mais flexível, matricial, baseada em projetos. Simultaneamente, começamos um profícuo de diálogo com os principais parceiros da região, autarquias, comunidade interno-municipal, empresas, associações empresariais, instituições militares, religiosa e de solidariedade social, procurando perceber as suas necessidades, mas também em que medida as suas próprias potencialidades poderiam contribuir para reforçar o desenvolvimento do IPT. Finalmente, a transformação da estrutura do IPT permitiu virá-lo para o exterior e para a região e associar-se a parceiros que podem vir a ser determinantes no futuro, quer do IPT, quer da região. E foi assim que, ao longo dos últimos quatro anos, assistimos sucessivamente à consolidação do novo modelo organizativo do IPT, o que veio permitir, simultaneamente, uma maior flexibilidade, uma maior disponibilidade para integrar novos projetos, novas solicitações e uma maior capacidade para enfrentar os desafios futuros. Foi assim que vimos docentes e alunos nossos serem premiados a nível nacional e internacional, de que realce-se o primeiro lugar no concurso Poliempreende a nível nacional. O diálogo com os parceiros da região conduziu a projetos emblemáticos, destacando só alguns, a intervenção na imagem da Nossa Senhora de Fátima, o estudo do Museu da Escola de Tropas Paraclistas, a criação de setes funcionando no Regenimento da Infanteria de Tomar, na Escola de Tropas Paraclistas, ou deslocalizados em vários conselhos da nossa região, a preparação para a instalação de um laboratório de restauro de pedra no Convento de Cristo, onde alunos do IPT podem, de uma forma mais próxima e sustentada, contribuir para a preservação e salvaguarda do património da humanidade, ou ainda mais recentemente, a rede de formação tecnológica do Médio Tesco, o curso técnico superior profissional em produção artística a funcionar no Sertual, o protocolo com a Câmara Municipal da Alcanena para a implementação do Museu de Cortume e a criação a curto prazo de um TESP na área das Tecnologias do Couro, o projeto da classificação das Conheiras de Vila de Rei, ou o Turismo Militar, um novo produto turístico, cuja importância foi recentemente reconhecida e objeto de protocolo com o Ministério de Defesa Nacional. A experiência, cada vez maior, do IPT na gestão de projetos, em estreita ligação com as empresas, de que o Line é um excelente exemplo, permitiu o estabelecimento de um protocolo tripartido, com a IBM e a Câmara Municipal de Tomar, para a instalação do Centro de Inovação Tecnológica nas próprias instalações do IPT. E, posteriormente, estabelecendo o estabelecimento de outro parceiro empresarial na área da animação 3D, a Sketch Pixel. Por ter uma estratégia definida e consensualizada com os principais atores da região e por, em bom tempo, se ter reorganizado, o IPT tem sabido adaptar-se aos tempos difíceis e imprevisíveis em que vivemos vivendo. Desigualmente, através da política da abertura ao exterior, de que já nos referimos, possibilitou a constituição de várias parcerias no âmbito local, regional, nacional e global, que lhe permitem aproximar sucessivamente e progressivamente de níveis crescentes de autonomia e de sustentabilidade. Caros colegas, funcionários, estimados alunos, minhas senhoras e meus senhores, Portugal acabou nos anos 60 do século XX com uma taxa de analfabetismo de cerca de 30%, perfeitamente inaudita entre os países da OCDE. Essa taxa só era possível devido ao facto de Portugal funcionasse sob a égite de um Estado ditatorial. Esse facto permitia manter a ordem social, apesar de uma grande parte da sociedade não ser educada. esse facto permitia algum desenvolvimento económico, graças a uma especialização em indústrias de trabalho intensivas e à existência de mercados coloniais protegidos. O Portugal democrático em que vivemos hoje não é compatível com um país de analfabetos, nem sequer no sentido apenas funcional do termo. Como se torna patente a cada dia que passa, é cada vez mais urgente resolver simultaneamente um problema de civismo das nossas populações, que carecem de continuar de ser educadas para a cidadania e um problema de produtividade. Só pode ser ultrapassado através de uma requalificação sustentada das competências técnicas e tecnológicas da grande parte da população ativa. Não é por acaso que a União Europeia na sua agenda de 2020 transformou em objetivo a meta de 40% da população entre os 25 e 35 anos possuir informação superior. É porque este objetivo está diretamente associado a outros dois, o desenvolvimento inteligente e a inclusão social. É na resposta a esses objetivos que o IPT encontra o seu grande desafio para 2015 e para os anos seguintes. E a resposta a esse desafio passará por uma aposta clara no eixo de educação e formação, a partir da consolidação da nossa oferta formativa, com a criação dos novos cursos técnicos superiores profissionais, alinhados com as várias fileiras de formação profissional do ensino secundário regional e da rede de formação tecnológica, que permitam, a um tempo, diminuir o número de jovens que abandonam os estudos, aumentar a oportunidade de acesso ao ensino superior e, simultaneamente, promover a requalificação dos ativos. E passará igualmente por uma aposta clara na transferência e valorização de conhecimento, a partir da consolidação das nossas competências laboratoriais e tecnológicas, nos domínios já existentes, como, por exemplo, a reabilitação urbana, a mecânica, a eletromecânica, a conservação vegetal e o turismo, mas também em novos domínios, como as energias renováveis, a vida assistida, os riscos naturais, a realidade aumentada e a produção de conteúdos. São estas apostas estratégicas que vão permitir, quer pela vida da educação e formação, quer pela vida da aquisição de novas competências tecnológicas, ganhos substanciais de produtividade, que induzirão um crescimento sustentado da economia regional, a atração de novos parceiros empresariais e um aumento de emprego cada vez mais qualificado, o que, por sua vez, possibilitará a resolução gradual dos sérios problemas de pobreza e exclusão que ainda afetam grande parte do território nacional e, em particular, a região em que nos encontramos. Minhas senhoras e meus senhores, como procurei deixar claro, o IPT transformou nos últimos anos a sua estrutura e modo de funcionamento, adaptando a sua estratégia às necessidades e potencialidades da região. Mas estas transformações não são definitivas, constituem-se como um processo contínuo de adaptação a realidades, elas próprias, dinâmicas. Este processo contínuo de adaptação é tanto mais eficaz quanto maior for o retorno, a resposta da região que é a destinatária em última instância da atividade do IPT. É por isso que renovo a mensagem que tenho feito questão de deixar aqui todos os anos por esta ocasião. O IPT existe para servir a região e está preparado para o fazer. Por isso convido formalmente de toda a região para que utilize esta sua casa de ensino, cultura e investigação como um instrumento de desenvolvimento económico, social e humano ao serviço das suas populações e do país. Muito obrigado. Vai usar da palavra o Sr. Professor Augusto Mateus, digníssimo Presidente do Conselho Geral do Instituto Politécnico do Mar. Algumas breves palavras. A função de Presidente do Conselho Geral e a própria função do Conselho Geral só pode ser vista como um catalisador externo, amigo, solidário do funcionamento do Instituto. Estou no início do meu, provavelmente, último mandato como Presidente do Conselho Geral, o tempo dirá, mas com todo o gosto desempenhar estas funções e gostava de usar mais uma vez esta oportunidade para tentar ajudar a levar à prática uma ideia que eu penso que é muito simples. Portugal está hoje confrontado, e não só Portugal, a Europa e o mundo, com a necessidade de criar novas realidades em função do futuro e não do passado. O guião das nossas reformas, o guião dos nossos desafios é um guião muito mais aberto, muito mais entusiasmante desse ponto de vista, mas é um guião muito mais incerto e um guião muito menos claro, na medida em que o que temos que fazer não é corrigir o que está mal, é fazer coisas novas e diferentes para que o que está mal fique melhor. Isto é absolutamente essencial compreender e algumas coisas são muito simples. É mais interessante comparar tomar com Lisboa ou com o Porto ou tomar com Perúdge ou Bové ou Toledo ou qualquer tomar do Brasil ou qualquer tomar de outras paragens do mundo. O que é que tiramos de comparar coisas que são diferentes em vez de percebermos que há um conjunto de oportunidades e que por todo o lado temos desafios em que podemos trabalhar em rede, podemos trabalhar em conjunto. os tempos atuais do Instituto Politécnico do Mar são tempos que eu acho que são entusiasmantes. Há um desafio, como sabem, do Ensino Superior Politécnico que é o de trabalhar a sua diferença positiva. Mais uma vez, a defesa do Ensino Superior Politécnico faz porque sim e não porque não. Não se faz por comparação com outras formas de Ensino Superior, faz por afirmação da diferença que justifica a existência do Ensino Superior Politécnico e é uma diferença para mais e não para menos. E essa diferença para mais é basicamente centrada em que num fenómeno importantíssimo de dar utilidade ao conhecimento científico e técnico e portanto a ideia do Ensino Superior pragmático não no sentido diminuído porque mais simples mas no sentido de aumentado porque mais útil mais em resposta há necessidades bem identificadas que nunca são de curto prazo são necessidades de caminho são necessidades de médio e longo prazo esse é um aspecto absolutamente essencial o segundo aspecto é uma instituição de Ensino Superior claramente ancorada nas necessidades de desenvolvimento territorial da comunidade que a acolhe. Ora, o Instituto Politécnico de Tomar está hoje a fazer coisas que têm que ver com estas duas realidades está a criar condições para poder ter um maior papel no desenvolvimento de um território em definição o próprio território do Mediotejo é um território em definição no próprio nome e na própria configuração nós hoje vivemos com redes sucessivas que se interpenetram e que definem fronteiras territoriais muito mais dinâmicas do que conhecemos até há bem pouco tempo e por outro lado temos pela frente um conjunto de iniciativas um conjunto de problemas um conjunto de possibilidades mas onde a recente parceria concretizada com uma grande empresa global a IBM permite obviamente alguma confiança num caminho de mudança e num caminho de aceleração do progresso em que numa coisa absolutamente essencial que é a do desafio de transformar informação e conhecimento o desafio principal que nós temos hoje em dia na nossa sociedade nas nossas universidades nos nossos institutos politécnicos nas nossas empresas é criar instituições que aprendem e as instituições só aprendem quando nós conseguimos transformar informação em conhecimento em conhecimento apropriável por pessoas com níveis de educação e qualificação muito diferenciados e portanto é fácil perceber que hoje em dia se nós estamos a colaborar com entidades que desenvolvem mecanismos processos procedimentos motores analíticos isso tem um potencial de reconversão por exemplo do nosso ensino de gestão absolutamente relevante e podemos obviamente encontrar aí uma forma de aumentarmos a diferença positiva do ensino do ensino politécnico temos obviamente um país que está a sair de uma pequena grande loucura de excesso de polarização no imobiliário e portanto assiste agora na sequela desse processo a oscilações enormes do ponto de vista da procura da engenharia civil por exemplo mas nós nunca precisamos tanto de engenheiros nunca precisamos tanto de engenharia no sentido de mobilizar conhecimento para produzir bens e serviços competitivos e portanto temos desafios a que podemos transformar positivamente o politécnico Tomar nunca descurou a sua internacionalização e nomeadamente nunca descurou essa internacionalização pelo lado do património da cultura da história e esse é um valor absolutamente essencial que pode e está a ser potenciado aqui nós podemos encontrar um valor económico para a língua portuguesa portanto nós aqui temos um conjunto de trunfos que não têm que ver com a distância da digamos do Convento de Cristo à Praça Marquês de Pombal ou com a distância do Convento de Cristo a outra a qualquer praça em qualquer outro sítio tem a ver com a nossa capacidade científica e técnica a nossa capacidade de organização aquilo que eu gostava de dizer portanto nesta 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 cerimónia que felizmente se faz com pompa e circunstância Portugal tem um déficit institucional também particularmente relevante que justifica algumas coisas que correm menos bem no nosso país e portanto é bom que existam instituições é bom que dentro de instituições existem momentos em que as pessoas estão atentas ao seu futuro estão atentas aos seus problemas e portanto o que vale a pena dizer aqui hoje é que com as dificuldades que todos conhecem algumas que nunca nos passou pela cabeça que pudessem existir neste tempo mas que existem e portanto não é por não nos passar pela cabeça antes que elas não deixam de existir mas no meio dessas dificuldades nós temos digamos um conjunto de caminhos um conjunto de processos em que podemos fazer força assim nos concentremos nas oportunidades nos concentremos nas soluções e não em mais uma vez olharmos para trás e tentarmos resolver com 20 anos de atraso ou com 30 anos de atraso ou com 15 anos de atraso aquilo que não fomos capazes de resolver no tempo certo ainda seria pior nós temos é que ser capazes de com os pés na terra com sustentabilidade com coerência com segurança oferecermos aquilo que é um contributo poderoso para aquilo que o país procura necessita e vai encontrar que é um novo paradigma da organização económica e social nós temos pouco capital toda a gente já notou a sociedade portuguesa a economia e do modo geral as sociedades europeias descapitalizaram-se nós prestamos muita atenção à dívida pública devíamos prestar pelo menos a mesma atenção à excessiva dívida privada que temos em Portugal e na Europa dívida privada de empresas dívida privada de famílias no caso português toda a gente conhece o número da dívida pública qualquer coisa entre 120 e 130% do produto interno bruto mas a dívida total ultrapassa 300% e portanto a dívida privada é superior à dívida pública em matéria de PIB e se vê-se nas dificuldades que temos em resolver problemas do setor financeiro sem resolver problemas da economia real e tentar resolver problemas da economia real sem resolver problemas do setor financeiro e portanto ou do setor público sem resolver os do privado ou do privado sem resolver do público e portanto esta perspectiva é absolutamente relevante e aquilo que nós temos que fazer é digamos com alguma segurança agarrarmos as oportunidades que nos fomos sendo capazes de criar e estão verdadeiramente ao nosso alcance há capacidade no instituto para fazer isto dentro das dificuldades que existem e essa capacidade faz-se cada vez mais de dentro para fora não se faz só com o instituto faz-se com as parcerias que é preciso estabelecer com a comunidade intermunicipal com as empresas mas com outros territórios faz-se com colaboração entre institutos politécnicos e entre institutos politécnicos e universidades faz-se com projetos de investigação faz-se com a afirmação da importância do nosso património da nossa cultura e da nossa língua no contexto de desenvolvimento daquilo que as instituições de ensino de período têm a fazer e portanto é um bocadinho esta nota digamos em que obviamente todos temos a nossa visão do que é convencional do que é rotineiro do que sempre acontecerá os problemas dos alunos os problemas dos professores os problemas de quem gera os problemas de qualquer organização como esta esses são importantes mas não são esses que nos vão gerar o nosso futuro os que vão gerar a sustentabilidade do nosso futuro são as capacidades que nós sabemos construir para construir esse novo paradigma económico e social que obviamente todos queremos que seja reconhecido no futuro como o mais inclusivo como o mais inteligente como o mais sustentável mas isso será reconhecido no futuro é como a honestidade não se diz é-nos reconhecida ou não nos é reconhecida não se põe honesto no cartão de visita depois no cartão de visita é o nosso nome e depois a nossa vida os nossos atos a nossa profissão dará outros opinião sobre aquilo que nós fazemos vai usar da palavra a senhora Márcia Filipe de Jesus Santos Lázaro digníssima representante das associações de estudantes do Instituto Politécnico do Mar gostaria de felicitar todos aqueles que escolheram esta casa como estabelecimento de ensino tendo sido ao longo destes anos uma referência no ensino superior Politécnico procura constantemente atualizar os conteúdos programaticais de acordo com as carências verificadas no tecido empresarial da região esta permanente modernização das matérias faz com que cada vez mais estes cursos se tornem especiais ao conseguirem irem de encontro daquilo que são as necessidades do mercado de trabalho é pela busca incessante pela excelência que alunos e ex-alunos dão cartas tanto dentro como fora de Portugal o que é comprovado com os prémios conquistados em várias áreas do saber atualmente a nossa instituição oferece variedíssimos cursos de licenciatura de mestrado e de especialização tecnológica importante ter a noção do que o Instituto Politécnico de Comar é o único estabelecimento de ensino superior politécnico que não está localizado numa capital distrito e que mais do que um concelho serve toda uma região do interior do país prova disso são os protocolos feitos em diversos concelhos da região como Golgan Sertan Sardual e Ferreira do Zezer entre outros desta forma as autarquias e empresas da região veem no Instituto Politécnico de Comar um parceiro na formação dos seus cidadãos contribuindo para o desenvolvimento dos concelhos tendo também um papel crucial nas áreas de investigação e desenvolvimento apoiando as empresas existentes e atraindo mais investimentos a propósito do desenvolvimento económico li há pouco tempo num artigo de um seminário expresso que a atração de empresas que criam um emprego qualificado deixou de ser um exclusivo das grandes cidades do litoral pois bem Tomar é exemplo disso graças ao Instituto Politécnico de Tomar e à parceria com a Softinsa contrariando a fuga de cérebros para o litoral e para o estrangeiro foi aqui criado um polo de competências tecnológicas aproveitando o potencial preferencialmente dos recém licenciados da nossa instituição esta parceria em particular com a instalação do Centro de Investigação e Tecnologia da IBM vem demonstrar o reconhecimento da qualidade e capacidade do Instituto mostrando uma vez mais que o Instituto Politécnico de Tomar deve ser considerado como parceiro estratégico com vista à dinamização da economia regional o país atravessou e atravessa um período menos bom da sua história mas é importante que saiba investir e cuidar de setores cruciais para o seu desenvolvimento como a educação e a investigação é importante que em nenhum momento o país ouvi-lo o imprescindível apoio a estas áreas seja com bolsas de estudo bolsas de investigação ou mesmo com a modernização dos equipamentos há quem diga que a crise despertou a criatividade e o lado empreendedor dos portugueses nomeadamente os jovens recém-licenciados o Instituto tem um papel fundamental no fornecimento das ferramentas para podermos chingrar na vida minhas senhoras e meus senhores o Instituto Politécnico de Tomar é uma instituição reconhecida internacionalmente pela qualidade do seu ensino pelo apoio prestado a toda uma região e por incutir aos seus descendentes o espírito empreendedor e de inconformismo impreenscindível no mercado de trabalho atual em nome dos que estudam e que estudaram nesta instituição que vos digo que é um orgulho pertencer a esta casa termino com uma citação conhecida por todos voz de Nelson Mandela que diz o seguinte a educação é a mais poderosa arma pela qual se pode mudar o mundo obrigada boa tarde a todos de seguida e para encerramento desta cerimónia vai usar da palavra o senhor secretário de estado adjunto senhor excelência senhor ministro adjunto e do desenvolvimento regional doutor Pedro Lomba quando eu estava na universidade numa faculdade de direito sempre me causou grande frustração devo confessar que a minha faculdade não realizasse mais sessões como esta não tivesse aberturas de ano letivo não tivesse discursos não tivesse todo um todo um cerimonial não tivesse rituais sempre me causou algum desconforto até porque eu via as universidades americanas são sempre um grande criam sempre um grande imaginário para nós e ali todos esses todos esses rituais todas essas cerimónias toda essa cultura de celebração é amplamente praticada e portanto felicito senhor presidente por um exemplo de algo que deveria ser mais repetido na sociedade portuguesa vem-me à memória desculpem o excesso da autobiografia que quando eu era adolescente escandalizei algumas professoras minhas porque defendia coisas como quadro como prémios para bons alunos e coisas dessas e na altura elas achavam que era uma coisa muito conservadora mas eu acho que eu é que tinha razão por alguma razão se instalou na sociedade portuguesa esta ideia de que se comemorar celebrar ritualizar é uma coisa conservadora e no entanto não há nada de conservador em realizarmos cerimónias como esta eu acho que todos aqui partilhamos uma profunda convicção e essa convicção é convicção na educação como experiência nós acreditamos que a educação é talvez das poucas coisas que podem realmente mudar uma pessoa todos aqui seguramente nos lembramos de um livro que lemos numas férias de verão que mudaram a nossa maneira de ver o mundo todos nos lembramos seguramente de um professor excepcional que despertou em nós competências ou talentos que nós não conhecíamos todos nós nos lembramos destas experiências todos nós nos lembramos na nossa aprendizagem de quando percebemos as coisas para que não tínhamos jeito eu percebi que nunca teria jeito para a música por exemplo ou para as ciências mas também percebi como penso eu todos aqui presentes que teria jeito para outras coisas o que significa que a experiência da educação é esta experiência não só de expansão das pessoas mas também de conhecimento de nós próprios e isso é determinante para o sucesso de qualquer processo de aprendizagem esta pergunta aliás é hoje a pergunta que se coloca a todas instituições de ensino superior em Portugal o ensino superior português desde a década de 80 cresceu muitíssimo fruto da democratização fruto do maior acesso de pessoas às universidades e ao mesmo tempo as escolas souberam dar um grande salto em termos de qualidade souberam equiparar-se às principais escolas mundiais nós justamente o instituto politécnico de tomar tem sabido justificar uma missão que é a sua tem sabido concentrar cada vez mais a sua oferta e direcioná-la para as necessidades de uma região formando pessoas competentes formando pessoas aptas criando também emprego mas nós não podemos esquecer que o problema económico português é um problema que também é ou que também pode ser descrito como um problema de qualificações ou de competências nós demos passos de gigante na formação das pessoas na democratização do ensino na qualificação das nossas populações mas hoje nos anos mais recentes sabemos que muitos estudos têm salientado uma dimensão mais estrutural do nosso problema económico pensemos em áreas como as tecnologias de informação pensemos em áreas como a economia digital pensemos em áreas conexas a estas e podemos concluir como o déficit de competências de recursos humanos de profissionais qualificados começa a ser cada vez mais sentida começa a ser um travão à nossa competitividade à produtividade não é apenas em Portugal que é assim é também na Europa para dar um número na Alemanha por exemplo encontramos já este ano um déficit de 117 mil trabalhadores qualificados nas áreas da ciência tecnologia engenharia e matemática e esta tendência só terá agora uma perspectiva de se agravar em 2020 e em Portugal nós também temos isto também temos esta dimensão no nosso problema económico particularmente nas áreas tecnológicas de uma maneira geral nas TIC há uns a propósito disto quando eu estava quando eu recordo-me que quando naqueles anos em que uma pessoa tem de escolher o que é que vai fazer no fim do liceu lembro-me de ouvir muitas vezes que a informática de gestão é que estava a dar e eu resolvi não ir para a informática de gestão e fui de facto para direito depois descobri que direito não estava a dar bom mas o que é que hoje verificamos esta coisa curiosíssima de que é a de termos um déficit de profissionais formados em informática de gestão para onde é que as pessoas foram provavelmente foram para direito mas a verdade é que temos um déficit em informática de gestão isto dá-nos uma ideia de que nestas áreas há um déficit de competências de qualificações que tem de ser suprido a economia digital é um ótimo exemplo pensemos nos empregos que a economia digital vai gerar nos próximos anos há números diferentes mas os últimos que eu vi estamos a falar de 10 mil empregos que até 2020 poderão ser criados nesta área não é que seja um número absolutamente abissal mas é um número significativo todo este problema é no nosso caso ainda mais agravado por outro déficit que é o déficit demográfico quando temos cada vez menos jovens para escolherem precisamente as áreas que tanto precisamos e quando num contexto regional encontramos fortes assimetrias que agudizam a situação tomar é dos conselhos do país em pior situação quando olhamos para o índice sintético de fecundidade e tudo isto significa uma coisa muito simples significa que os desafios de uma escola como o Instituto Politécnico são por isso crescidos quais é que são esses desafios eu permitir-me a sintetizá-los com algumas palavras em primeiro lugar investir numa formação e num conhecimento científico de grande qualidade que permita uma projeção à escala nacional e à escala internacional em segundo lugar captar alunos num cenário que é um cenário de competição não só dentro do país sabendo nós que o litoral atrai muito mais estudantes mas também num contexto internacional mas também virando-nos lá para fora e vejo o governo tem dado passos também nesse sentido vejo que hoje há um consenso grande nas instituições de ensino superior português e em particular também no ensino politécnico no sentido de levar a cabo uma estratégia de internacionalização do nosso ensino superior eficaz com resultados de curto e médio prazo e evidentemente a questão do médio prazo aqui é muito importante porque sabemos que este é um projeto que não que é um projeto que tem que ser necessariamente um projeto de médio prazo em terceiro lugar concorrer para o desenvolvimento e crescimento económico da região formando competências para as necessidades locais contribuindo com melhores recursos humanos oferecendo emprego são três desafios em relação ao primeiro desafio é indiscutível o caminho que já tem sido autoridade pela escola a este nível eu lia recentemente uma entrevista do senhor presidente ao diário mirante que referia precisamente esta variável que é muito importante para do legado que pretende deixar no fim do seu mandato o instituto já recebe docentes e alunos de vários países europeus no âmbito dos programas de mobilidade recebe alunos brasileiros está envolvido em rendas de intercâmbio isso significa que o nome da escola se vai consolidando e se vai fortalecendo e esta é uma resposta fundamental como eu dizia num contexto de crescente declínio demográfico nós temos hoje claramente um grande desafio em termos de país que é como é que nós nos adaptamos a um contexto de grande mobilidade mobilidade de competências mobilidade de pessoas mobilidade de recursos mobilidade de talentos como é que nós fazemos isso e num certo sentido estamos a transitar de um paradigma que era um paradigma de fuga de cérebros de que às vezes se ouve muito falar para um paradigma se quisermos de circulação de pessoas de circulação de cérebros também fiquei ficámos muito positivamente surpreendidos com a estratégia local e regional desta escola porque o instituto está muito bem apetrechado para o próximo quadro comunitário criou uma rede de parcerias sólida com agentes da região já foram aqui mencionados exemplos e é disso que nós precisamos precisamos de avaliação rigorosa do trabalho feito precisamos de parcerias locais precisamos de uma estratégia regional articulada que conheça as necessidades e que promova as oportunidades de especificidades de uma determinada região e portanto estes exemplos são exemplos muito meritórios e eu aqui deixo nota do nosso grande reconhecimento pelo trabalho que tem sido feito falei do novo quadro comunitário o novo quadro comunitário está decisivamente orientado para a geração de inovação para a geração de competitividade para a geração de emprego no espaço europeu é um quadro muito importante para Portugal saibamos aproveitá-lo saibamos cooperar criar as nossas redes de trabalho no sentido de explorar o mais possível as oportunidades que o novo quadro comunitário representa quando instituições como o Instituto se encontram prontas comprovadamente prontas para responder a este quadro em grande parte fruto deste trabalho de reorganização interna sabemos que o país se pode aproximar mais do crescimento económico da criação de emprego e de uma melhor qualidade de vida para todos nós queremos a propósito disto que este novo quadro comunitário tenha regras mais simples tenha uma estrutura mais simples seja mais democrático neste sentido seja também mais rigoroso mais exigente com os seus beneficiários tenha como linhas orientadoras como já foi muitas vezes referido mas não não será demais repetir tenha como linhas orientadoras os resultados a transparência e a simplificação garantindo que o investimento chegue de facto ou traga de facto resultados na vida das pessoas proporcione coesão regional potencie parcerias entre instituições de ensino empresas e comunidades nós precisamos muito de todos vós precisamos muito de um país mais coeso mais inclusivo onde a mobilidade social seja o normal elevador das nossas vidas e a desigualdade seja ela social seja ela regional não nos prenda à falta de opções e por isso temos de valorizar o território valorizar as estratégias regionais valorizar o desenvolvimento regional valorizar as redes locais e temos-lo feito e temos-lo feito nas nossas responsabilidades públicas não me vou alongar mais deixei em síntese algumas notas sobre os aqueles que são os desafios aquelas que são as oportunidades aquela que é aquela que é o posicionamento estratégico que uma instituição como o Instituto Politécnico necessariamente tem num tempo que é um tempo é um excelente tempo para estar no Instituto Politécnico de Mar é um pior tempo para estar na política devo dizer se me permitem a nota mas é um tempo que por todas estas razões se torna profundamente desafiante termino com votos de grandes sucessos para o Instituto Politécnico espero que o arranque deste ano marque um ano de excelência numa escola que é hoje já um centro regional e que merece por isso todo o nosso reconhecimento muito obrigado